Joana, vem ver Os sapinhos tão cantando Tirando este bem-querer, tirando este bem-querer Na cidade de Hanzung, na República Popular da China E eu, Antônio Marcelo Jackson, também doutor em Ciência Política Pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro e UPERJ E professor da Universidade Federal de Ouro Preto O nosso tema é Desafios para a sociedade brasileira em relação à construção de uma concepção de nação Professor José, é sempre um enorme prazer conversar com você E ainda mais sendo a sua situação bem peculiar em relação à minha Como brasileiro, residente na China já há alguns anos E professor universitário na China Passo a palavra a você para que você comece a explanar Quais os desafios da sociedade brasileira para a construção de uma ideia de nação Mais uma vez, é sempre um prazer Professor Antônio, é um prazer e uma honra Quero, antes de tecer qualquer consideração Agradecer aos seus esforços para essas conexões Para a construção de reflexões conjuntas Quero agradecer também aos amigos técnicos da Universidade Federal de Ouro Preto Que estão agora também dedicando uma parte do seu tempo e do seu trabalho Para o registro deste encontro A universidade brasileira tem cumprido um papel muito importante no desenvolvimento do país Na construção da própria ideia de nação E tem muito mais a cumprir Do ponto de vista acadêmico O próprio conceito de nação Ele é um conceito muito recente Ou pelo menos na acepção do que ele pode ter agora A acepção que ele pode ter agora é de uma identidade Que ligue diversos grupos que existem em um determinado espaço social Nós sabemos sobre isso, não vamos entrar nesses detalhes Um pouco assim, chato para muitos ouvintes Mas, num senso comum A ideia de nação Como um elemento Que une a todos E que, ao unir a todos Também produz um benefício para todos Nesse sentido Nesse sentido Uma ideia de nação Que não seja excludente do outro Das outras nações Esse é o principal desafio do Brasil Eu acho que o Brasil Ele pode construir uma ideia de nação universalizante E aí será o nosso diferencial Em relação aos outros países Por quê? Porque nós tendemos a ser inclusivos Do ponto de vista de ideias Do ponto de vista étnico É que esse conceito ainda cabe hoje em dia Nós temos uma abertura para isso Esse tecido social Do que chamamos Brasil, brasileiros É uma coxa de retalhos Feito por essas diversas partes vindas do mundo Para formar algo novo E eu me apego muito à ideia do professor Darcy Ribeiro De um conceito de nação Eu aberto E justamente por ser aberto Convidativo Para que nós façamos disso O que queremos que isso seja Então, assim, antes de entrar no debate Sobre os desafios Na construção da nação Eu gostaria de ressaltar essa questão Da construção de algo Que tenda para o universal E não para a exclusão do outro É, apenas complementando, José Essa sua fala inicial E até para todos aqueles que nos assistem Ou nos ouvem Pensar que a ideia de nação Ela pressupõe exatamente uma ideia de universal Uma ideia de inclusão Não um princípio de exclusão E por isso, inclusive, você chama a atenção E eu queria ressaltar Que é um dado realmente relevante Porque quando falamos a ideia de nação E concordo com você Sem entrarmos num debate Teórico sobre isso A ideia de nação É uma coisa bem recente Quer dizer, seria Como, digamos assim Se levar na ponta da faca Do final do século XIX para cá Começa para valer uma discussão Ainda temos superficiais Uma discussão Se eu levar a sério O livro do Eric Hobsbaw Vem lá do finalzinho do século XVIII Agora ele próprio Que foi o primeiro grande estudioso sobre isso Nações e Nacionalismos É um livro muito conhecido Desse historiador inglês É que isso só vai aparecer mesmo Para valer no final do século XIX E o século XX vai ser o grande momento O grande desafio Da ideia desse debate sobre nação Agora, com certeza Pouco importa a maneira Como a definamos A ideia de nação Ela parte sempre De uma ideia de inclusão E isso você tem toda a razão E eu assino embaixo Não há como pensar nação Como algo que exclua Como algo que separe As pessoas e os grupos Isso é inconcebível Dentro do próprio conceito Eu acrescentaria Que a minha visão de inclusão Não só no sentido Dos grupos internos Mas também de inclusão Daquelas outras nações Da inclusão através de ligações Porque o que tem que prevalecer É uma ideia de humanidade Então, ora Dentro de uma ideia de humanidade Os grupos organizados Através de países Ou de outras formas Como é que eles Desenvolvem determinadas Características Ou determinadas habilidades Enfim Ou fazem determinadas sínteses Do seu processo De percorrimento Esse processo De transitar Ao longo dos territórios Ao longo do espaço geográfico Que chamamos terra Como é que eles Sintetizam determinadas experiências E a partir do encontro Com outros grupos humanos Essas sínteses Podem ser compartilhadas Para a prosperidade comum Do grupo humano Como um todo Isso sem posições Mas a partir de revelações Demonstrações E o outro Absolvendo ou não Se aquilo for pertinente Para o seu próprio Bem-estar Esse é um ideal Que eu acredito Não só acredito Mas também me esforço Para que Nesse meu transitar Eu possa transmitir Minhas experiências Ou experiências Dos lugares Onde eu passei Vivi Daquilo que eu considero positivo Para que Outros grupos humanos Caso incorporem No seu cotidiano Possam se tornar Mais universais Então Eu vejo que o Brasil Tem abertura Para essa universalidade E isso é um Patrimônio maior Que pode Nos distanciar Ou pelo menos Atenuar em nós Esses instintos primitivos De grupos De como é que A luta Pelo seu grupo Faz com que Você esqueça o todo E você Não só esqueça Você Tente dizimar O outro Isso é algo Muito primitivo E que O Brasil Pode E deve Superar isso Fazendo alguns comentários A respeito Que você acabou de falar É interessante Primeiro Para aquele que nos assiste Pensar o seguinte Bom Professor José Talvez seja Idealista Ou sonhador Quando ele fala Da questão da humanidade Só que aí Eu lembro Essa pessoa Caso exista Alguém que pense Isso a respeito Da sua fala Mais recente Que é o seguinte Essa interação Entre os povos Ela existe naturalmente O que existe De exemplos Na linguagem Nos hábitos Na cultura Dos povos Que são fruto Das interações Das mais diversas Possíveis É uma lista Que é quase infinita Vamos traduzir isso Em exemplos práticos Em Ouro Preto Minas Gerais Aliás Nas cidades históricas De Minas Gerais Nós encontramos Diversos exemplos Na arte Que tem Influência chinesa Isso via Uma época Que você tinha Macau Que é uma cidade Que era colônia portuguesa Na China E esses contatos Todos Foram Por um efeito Como que dominó Esse efeito dominó Chega ao Brasil E vão influenciar Na arte barroca mineira Assim como eu posso Encontrar Na cultura japonesa O tempurar A própria palavra Tempurá Vem de tempero Que é uma palavra Portuguesa Ou seja Quando você José Fala das interações Das múltiplas influências Elas acontecem Normalmente O que espanta É aí que eu acho Que vale a pena O destaque É se por um lado Essas interações Acontecem De forma natural O cotidiano Das sociedades Quando entra A política Parece que Essas interações Jamais existiram Ou não deveriam existir É uma coisa Completamente Esquizofrênica Dentro do meu Modesto entender Não pense Ninguém é uma ilha Essa frase É um lugar comum Mas ela é Bem verdadeira Todos nós Nos influenciamos Mutuamente Vivemos no mesmo planeta Então não há como Escaparmos Dessa realidade Mas eu acho que Esse primeiro aspecto Que você chama É muito relevante Para pensar os desafios Da sociedade brasileira Lembrarmos Todos nós Que todos nós Nos influenciamos Mutualmente As nossas culturas São forjadas A partir Dessas interações Múltiplas Portanto Nós não somos Exclusivos Nós não somos Únicos Muito pelo contrário Somos múltiplos Essa que é a grande verdade E eu acho que Essa multiplicidade No Brasil O professor Estava com muita propriedade Essa multiplicidade No Brasil Ela é mais acentuada ainda Ela é o grande valor Do Brasil A reflexão Que eu estou procurando Trazer aqui É de que nós temos Que nos construir Com essa multiplicidade Mas também Aberto Para uma multiplicidade Ainda maior Ao ponto Daquele sentimentalismo Do romantismo Como a base No momento inicial Do surgimento Das nações Ele não seja Danoso Que a nação Não seja em si O fim Mas como Uma realidade histórica De um processo Que foi sendo construído Aberto Para essa universalidade Eu acho que esse é o diferencial É não ter medo De ser universal No sentido De nos perceber Como humanidade E valorizar Os outros grupos E as outras nações Os outros povos E os seus percursos De face da terra Então eu penso Que esse ideal Pode ser um sonho No sentido De um desejo Mas que Aqueles sonhos Que tem pertinência Eles devem ser cultivados Só também Acrescentando alguns exemplos Eu diria Que muitos costumes Vou dar um exemplo Que é muito citado por aí A Grécia Besso da sabedoria Ela ainda tinha A instituição da escravidão Como algo natural Aquele pensamento é alterado E hoje em dia Quem é que aceita Como normal A prática da escravidão E era tida como normal E era motivo de orgulho De determinadas classes sociais Outro exemplo Aqui na China Eu estava observando Que influências ocidentais Nós temos Eu estava lendo Uns documentos Do século XVI XVII Dos jesuítas Aqui E o grande debate Com os confucianos Digamos seguidores Do pensamento de Confúcio Que é um sábio chinês Dos anos 400 Antes do Cristo E a discussão De muitos jesuítas Com os pensadores Confucianos Era sobre a questão Do homem ter direito A ter três ou quatro mulheres Tinha todo um debate Toda uma discussão Sobre isso E hoje em dia A própria legislação chinesa Proíbe isso Isso não era pensamento oriental Isso foi pensamento Trazido pelos jesuítas Ou seja Por um grupo social diferente E que hoje Se generalizou Na sociedade chinesa E ela nem percebe Que isso Foi adquirido Eu vejo Por exemplo Nas universidades Quando eu termino A aula na sexta-feira E não tem aula No sábado E no domingo Ora Isso nada mais é Do que o ocidental O sábado é judaico E o domingo é cristão E um conjunto De trabalhadores Percebe que isso é bom Para o seu descanso Que isso é uma conquista Que isso é um valor elevado E incorpora isso Na sua prática cotidiana Porque os trabalhadores E as pessoas Começam a perceber A relevância Do tempo livre Do tempo para a família Claro que o domingo Aqui não vai ser Para ir para a missa Ou não vai ser o sábado Para ir para as sinagogas Mas O trabalhador Aproveita para ficar com a família Aproveita para visitar o parque Aproveita para O lazer Para o descanso Etc Etc Então são Compartilhamentos Saberes Que um outro grupo social Percebe Que aquilo é relevante Para si E adota E adequa A sua realidade E claro também Contribuições da China Que foram também Espalhadas pelo mundo Em termos de tecnologias Nós sabemos muito bem A contribuição Que o papel deu E a bússola deu Só para Não querer nem entrar Na história da póvora Que não foi usada Só para fogos Macarrão, bicicleta Guarda-chuva Tudo foi inventado na China Eu não sei o que seria do mundo Sem a China Nesse aspecto E aí já começando a encaminhar Para o item central Da nossa conversa Então chegamos à conclusão Parece que em termos culturais Essas interações Acontecem naturalmente Seja dentro das próprias sociedades Entre os vários grupos Que compõem uma mesma sociedade Seja entre as sociedades diversas Isso um pouco importante Se estamos falando De regiões Que estão em lados opostos Do planeta Parece então Que o problema de fato É quando aparece aquela coisa Chamada poder político Aí é que parece Que complica um pouco Seja em relação A um país No que diz respeito ao outro Seja em relação Ao próprio país Aí pensando Ao tema Do nosso Fórum Internacional De ideias de hoje Que é Pensar Do desafio Da construção De uma nação brasileira Então será que Os grupos Que compõem A nação brasileira Quando falamos De poder político Eles não aceitam Essas interações Será que Será que o problema Começa aí Posso tratar Os grupos Das regiões Diversas do Brasil Muitas das vezes Os grupos Não se aceitam E até mesmo Em termos De escalonamento social Um grupo Que tenha Mais recursos Que seja O mais Endinheirado Não aceita O outro grupo Que tem menos recursos Será que então O problema acontece Ele fica evidente Quando o poder político Está em jogo Essa que é a pergunta Que eu coloco Para você O professor Traz uma questão Muito profunda E eu tenho Tido o privilégio De escutá-lo Em algumas reflexões E eu tenho Percebido Que o professor Também já tem Uma elaboração Sobre isso Eu gosto De dedicar um pouco Do meu tempo Para pensar Essas questões E eu Procuro observar A formação histórica O processo histórico Que vai construindo Esses grupos políticos E a organização Deles E a ocupação Deles De um espaço Que é político De poder Que ao deter Esse espaço Eles conseguem Normatizar a sociedade Ou tentam Impor Seu ponto de vista Então Ora Nós sabemos Que o povo É um elemento Muito recente Na ascensão social E galgando espaço Para estar Nesse estamento De organização Normatização De como deve Se funcionar Uma sociedade Então Esse ponto É importante Para que a gente Perceba Que o processo De Digamos assim De inclusão social Eu não diria Nem inclusão social Mas no sentido De determinados segmentos De outros setores Galgar espaços E trazer ideias novas Oxigenar Aquele espaço De poder É um processo Muito recente Na história dos povos E no Brasil Mais recente ainda Então você Antes tinha A nobreza Lá E ela definiu Que era Certo E todos Seguiam Aquilo Depois Tem uma abertura Maior Onde setores Militares Oriundos da guerra Do Paraguai Etc Etc E bota Suas botas Lá dentro Seus canhões Lá dentro Mas já vem Sentimento de povo Ali dentro E fazem novas Aberturas Naquele espaço E agora Por exemplo Nós Galgando espaços Em universidades Em outras instituições Muitas vezes Nós ficamos Cativos Daquela forma De funcionamento Mas não deixa De ter algo novo Que vai alterando Aquela forma De funcionamento Então é tudo Muito novo Nesse processo De ter o máximo De pessoas Envolvidas Para encontrar Um denominador Comum Que seja benéfico Para o conjunto Da sociedade Isso é muito recente Nesse sentido Eu penso Que o desafio Número um Para a edificação De uma nação Humanamente digna O desafio Número um É pensar o território Como um todo Claro Que é o espaço Onde nós Juridicamente Temos o direito De ali estar E permanecer E pensar Em primeiro Num primeiro momento Como se fosse Num primeiro plano Agora tomando Como imagem Uma pintura Um quadro Num primeiro plano Pensando o povo Então você tem O território Que seria o quadro inteiro Num primeiro plano Os seres humanos Os seres humanos Aqueles que são brasileiros E aqueles que também Circulam pelo Brasil Temporariamente Ou de alguma forma E claro E depois você teria tudo Em profundidade Você teria As riquezas Você teria O meio ambiente Você teria A fauna A flora Os cuidados A cultura Tudo Mas o primeiro Grande desafio É uma resposta De como fazer Com que essas pessoas Que nascem no Brasil Que crescem no Brasil Que vivem no Brasil Não tenham medo Do futuro Não tenham medo Do futuro Em relação A alimentação Não tenham medo Do futuro Em relação A moradia Tenham condições mínimas Para que a vida Ela sinta Um determinado conforto E ela possa Desabrochar Em um plano Mais elevado Ou seja Que é o segundo momento Que é Conversando com a sociedade Como um todo Debatendo Que desafios Teremos Para enfrentar Por exemplo O desafio De fazer Com que Uma loucura Pela A criação de gado Ou plantação de soja Não venha Exterminar o bioma Do cerrado Coisas nesse sentido Então Você começa A envolver Pessoas Para uma ação Concreta De defesa Ou seja O brasileiro Se apoderar Do Brasil Territorialmente No sentido De perceber De como O território Está sendo usado De como Os recursos Estão sendo extraídos E como O povo Está sendo cuidado Então A política Ela Terá que dar Essa resposta Porque a política É o espaço Da negociação Para a busca Do equilíbrio Só que a política Hoje Está sendo um espaço Para a apropriação De uma força Que é um poder Que já está constituído E a partir dessa força Fortalecimento De grupos Ou seja São pessoas Que são incapazes De perceber Esse todo Ele não consegue Visualizar Os 205 milhões De brasileiros E nem precisariam Ter essa capacidade É só um programa Um software Usando os nossos Estatísticos Usando O nosso saber Que está aí Espalhado nas universidades Que dá conta De como estão Essas pessoas Onde estão Quais as suas dificuldades Maiores E não ficar aprisionado Também Nessa linguagem Do mercado Essa linguagem Da mercadoria Ou seja Uma resistência Para nós não Virarmos commodities Nos coisificar Porque estão nos coisificando É claro Que a gente tem Uma parte Que pode ser coisa Mas nós não podemos Ser 100% coisa Sob o ponto De deixarmos De existir Como humano Então Eu penso Que o desafio É muito complexo Mas é muito possível De ser realizado Desde que Mais brasileiros Sejam envolvidos Não Para imediatamente Propor soluções Mas para juntos Construírem soluções Como estamos fazendo Nesse fórum Internacional de ideias E estamos começando Com a ideia de Brasil Que contribuições O Brasil pode dar Para o mundo Desde que eu estou entendendo O teu raciocínio Talvez eu compreendi Corretamente Você está dizendo Que primeiro Em termos históricos A maior participação De pessoas É algo muito recente Essa maior participação Gera Uma situação Que nós poderíamos Chamar de medo Ou um outro nome Qualquer Por essa coisa nova Então Esse futuro Que passa a ser incerto Que já não é mais Daquele momento Em que apenas Um pequeno grupo Participava E em nome Desse medo Esse poder Ele acaba sendo disputado E acaba servindo Aos interesses Apenas de poucos grupos Seria mais ou menos Isso que você falou Ou eu estou errando Em alguma parte Não está errando Mas eu esclareceria melhor Essa primeira parte Vimos que realmente É a participação É uma participação Recente Ou seja Tinham grupos Que controlavam o país E agora Dentro dos diversos grupos Sejam nas empresas Sejam nas universidades Sejam nas igrejas Sejam nas forças armadas No que você puder imaginar Você tem elementos Que vêm do povo E que por ascensão social Através dos estudos Etc Conseguem eles Adentrarem nesses grupos Que antes eram muito fechados Primeiro ponto Segundo ponto Esses grupos Ou essa dinâmica de poder Ela é uma dinâmica fechada Então ela tende Se você entra um Lula lá Ou se você entra Lula lá é até uma piada Mas Se você entra Entra Quem quer que seja Mesmo você tendo A origem do povo É bem possível Que aquela máquina Que já está Num funcionamento próprio Azeitada Para ter um funcionamento Daquela maneira Ela não abra brechas Para que aquelas ideias Que você traz De outros segmentos sociais Daqueles segmentos Que estavam excluídos Possam ter força ali dentro Então No geral Você entra E você é engolido Por aquilo Mas Apesar de ser engolido Sempre sobra alguma coisa E essa coisa Abre fendas novas É um pouco isso Então vamos dizer O Machado de Assis Por exemplo Ele é incluído Como um grande escritor E ele é um grande escritor Mas A sua condição social Ele é aceito ali Porque ele conseguiu Naquele momento Ele conseguiu Passar por aqueles Pré-requisitos Determinados Por aquela classe Por aquela classe Que estava existindo Então acho que Eu estou entendendo Retificando a minha fala Então Existe como que Uma máquina Que é o poder político Que ela foi feita Ela foi azeitada Para usar a expressão Que você usou Para o funcionamento De apenas um número Ínfimo de pessoas Para governar o país Só que Historicamente Se constrói um processo Onde um número maior Começa a entrar A participar Dessa questão E aí a máquina reage Seria mais ou menos isso Então Nós temos que Inclusive ser capaz De parar essa máquina E colocar Para que ela Gire em um outro eixo Por quê? Por exemplo Eu acendo socialmente Ao poder político E a partir disso aí Eu mesmo vindo De uma classe De um segmento social Lá de Canabrava No Rio Grande do Norte Onde o grau De analfabetismo É muito grande Onde as pessoas Não tem trabalho Ou pouco trabalho Ou tem trabalho Mas ganha muito pouco E eu consegui Fazer um curso Um doutorado Consigo ter um bom salário Etc, etc E a partir daí Eu começo Exaltar os meus méritos E eu começo A jogar um peso Para toda aquela Minha base social De que ela não conseguiu Essa ascensão Porque ela não fez Um percurso que eu fiz Como se tivesse espaço Para toda essa base social Fazer isso Que é falso E aí Eu em vez De usar essa minha ascensão Para valorizar Aquela base social Valorizar o seu esforço De trabalho A sua contribuição Na edificação do país E mostrar Que ela pode E deve Perceber Esse país Como um todo Se apoderar E dar as suas contribuições Colaborativa Colaborativa A mente dele doutorado na França, só que no caso dele em economia, e ele fez uma análise dos oito anos do governo Lula. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que ele disse que o maior erro do governo Lula foi que, apesar de ter implementado uma política de distribuição de renda muito forte, ele não quebrou a espinha dorsal das estruturas econômicas do país. Ou seja, ele ampliou o número de pessoas com acesso a bens e serviços a partir da distribuição de renda, mas não alterou a estrutura que já vinha desde esses últimos 500 anos do modelo econômico brasileiro, que de certa maneira, não de forma precisa, mas fica muito perto disso que você está falando. Só que você está pensando em termos da estrutura política. E o rapaz lá fez uma tese sobre a questão econômica. Mas me parece muito próxima. É engraçado, você começou a falar e eu me lembrei dessa entrevista que eu ouvi há mais de um ano atrás. É porque a libertação não se dá pelo material. No momento que você estimula consumo, você está reproduzindo um sistema que faz com que os brasileiros não se incluam na proteção do país, no cuidado do país, na edificação do país. Porque você tem a ideia paternalista ou do grande líder de que eu sou líder e você apenas precisa confiar em mim. Em vez de eu abrir espaços ali dentro, já que eu estou no centro de um poder político, abrir fendas nele para que cada vez mais pessoas entrem na edificação desse espaço e no cuidado desse espaço de forma responsável e compartilhada e solidária. seja em defesa de bens culturais, bens históricos, bens naturais, etc. De conhecimentos, de instituições de saber como universidades e outras. E ao mesmo tempo fazendo com que tenha uma base produtiva que, em primeiro lugar, esteja voltado para o bem-estar físico no sentido de alimentação e de cuidados do povo como um todo, independente de classes sociais, como uma questão humana, profunda. E, em segundo lugar, também ampliando a contribuição que nós podemos dar, já que temos muitas terras produtivas, para atenuar impactos que são desagradáveis, que a humanidade ainda conviva com uma questão da fome. Temos 700, 800 milhões de pessoas passando fome. O Brasil tem uma responsabilidade grande. Então, ele não deve só exportar para países que vão dar um retorno econômico. Nós temos condições, sim, tecnológicas, produtivas, etc., de contribuir para que outros povos atenuem essa situação. E, também, em retribuição, podemos receber coisas especiais desenvolvidas por esses povos que sabemos que eles têm. Então, esse agronegócio... Qual seria o retorno social? Pagamento de impostos? Ok. É importante isso. Poderia gerar políticas públicas. Mas, precisa ser coisas muito bem definidas a partir de necessidades. Por isso, esses discursos generalistas de que eu tenho a solução para tudo, esse já não me convence. E, também, eu não quero entrar no mesmo ritmo deles de querer me apresentar como líder e guia de um povo. Não, pelo contrário. Eu estou lá na minha rede, como índio que eu sou. Aqui, no caso da China, eu trouxe a rede para cá. Mas, ao mesmo tempo, um ser ativo. Eu vou saber que os bens materiais e imateriais que estão no meu país pertencem a mim. Por mais que muitos achem que não são meus também. São meus e são dos outros. Então, eu tenho essa consciência, apesar de que nem sempre esses bens, eles permitem que eu faça uso deles. E, ao mesmo tempo, ao fazer uso, desenvolva e acrescente valor para que retorne para as outras pessoas com valor acrescentado. Mas, isso não tem problema. Isso é o limite de uma classe política que está em um poder atrofiada. É o limite dela. Não é o meu limite. Não é o meu limite mental. Então, em época, como cidadão, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito tranquilo para transitar com essas ideias. Porque essa edificação do Brasil, ela está sendo feita. Agora, eu me lembrei de um poema do Oswaldo de Andrade, né? Para telha dizem teia, né? Ele vai brincando com a linguagem que os povos nativos não falam, o LH. Ou seja, nós continuamos a fazer nossos teiados. Ou seja, o povo, como o povo, continua na sua grande epopeia para existir e permanecer. E acho que é dessa força do nosso povo que pode sair qualquer solução para uma ideia de nação. Então, aqueles barrigudos, pés descalços, são eles que podem, inclusive, morar na China, né? E trabalhar na universidade. Ou podem estar aí como professor, saindo lá do Rio de Janeiro, ou como o Rafael, que hoje não está com a gente, mas sai de Campinas e está lá. Ou como a Simone, que também está nesse projeto, a Simone Maria, que agora é professora lá na Universidade Federal. Você é miárido. Ou o Roger, que está aí como técnico. E outros e outros. O Danilo, enfim, milhares e milhões de brasileiros. As Marias, como o Milton Nascimento também canta. Esse povo vai fazendo seus teiados, como dizia o Osvaldo André. Estão nos morros, estão nos grandes gerais, né? Estão espalhados em qualquer parte. Então, quando esse povo for percebido por uma elite que está no poder... Quando eu falo elite, não é considerando que essas pessoas são importantes. Pelo contrário, eu considero elas menos importantes. Mas, para imposições, tem uma relevância na organização social, em planos para geração de empregos, etc. Então, quando eles perceberem que é esse povo que tem que ser olhado, o povo como um todo, seja o pobre ou seja o rico, e aí você usa os recursos do país para o bem-estar desse povo e a educação como a água, o que vai levar a energia, o combustível. A educação seria o combustível que faria com que as pessoas encontrassem o seu potencial e aplicassem essa sua tendência de gostar de determinada coisa no cuidar daquela coisa. Se gosta de história, de restauração, vai cuidar daquilo. Se gosta de conhecimento de plantas, vai naquela parte, de alimentação para aquela outra. Ou seja, uma sociedade com o mínimo de saber, que ao praticar esse saber, gera um benefício para o todo. Sem dúvida alguma. E aí, voltando à sua própria fala, precisamos, então, se não quebrar, pelo menos reconfigurar essa máquina, de algum modo. E hoje em dia não precisa quebrar, não é? Fiquei com os softwares de reconfiguração. É verdade, com certeza. A gente reinicia a máquina, sem problema nenhum. E eu acho que não precisamos ter medo, não precisamos seguir o mundo. Por exemplo, eu fui no Japão recentemente e tive o privilégio de realizar um sonho de criança, que era visitar Hiroshima e outros lugares do Japão, que outro que foi capital. O Japão tem uma forma de relacionamento e de cuidado com o externo muito profunda aqui. Eu acredito que no Brasil, como já temos muitos descendentes japoneses, determinadas práticas podem tornar os brasileiros como um todo ainda melhores. Agora, em compensação, o Japão tem umas coisas que eu quero distância. Por exemplo, essa sociedade que acredita que você tem que trabalhar 12 horas por dia e que isso edifica o ser humano. Eu tenho uma oposição radical contra isso, apesar de que eu aplaudo eles e todos aqueles que querem fazer isso. Mas eu acho que o tempo livre e as pessoas com menos trabalho no sentido formal, de ir com a empresa, ficar apertando um parafuso ou fazendo uma coisa durante 12 horas, isso é uma parte de quase desumanidade, na minha visão. E eu acho que o Brasil não precisa disso. Nós precisamos de um tempo livre para amizade, para jogar futebol, para pintar, para fazer samba, para fazer coco. Rezar, são os católicos, muitos evangélicos que gostam de estar na igreja orando, se confraternizando, etc. É a característica do que é o nosso povo. Ou ir para uma praia, ou tomar uma cerveja. É o que nos caracteriza. E, claro, um senso de atuação, de responsabilidade social, no trabalhar também, mas que isso não seja uma escravização do próprio corpo, e uma tomada do tempo do indivíduo. Imagino que o indivíduo é um potencial muito amplo, e ele está confinado a trabalhar 30, 40 anos, numa única atividade que o limita com o ser. Então, nós não temos que ter medo desse debate. Imagine aquele ser que decide ir para a Amazônia, aprender as comidas de uma tribo indígena, aprender a língua daquelas 180 línguas faladas no Brasil, 180 ou mais línguas indígenas, e chegar num grupo da Universidade Federal do Ouro Preto, ou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ou lá no Jardim Ciência, que é uma atuação que eu tenho em Canabrava, no Rio Grande do Norte, ou aqui na China, e compartilhar as imagens daquele grupo social, fazer aquele beiju. Isso, na minha opinião, merece ser aplaudido, e é muito útil para a edificação do que nós chamamos de nação, porque a edificação de nação é cuidado com essa nossa diversidade, que você colocou no início. Pois é, eu acho que a sua linha de raciocínio é extraordinária e remete a qualquer um que assista, uma sucessão enorme de reflexões. Primeiro que, vou começar pelo final, ninguém está falando de pasteurização, de estandartização do mundo. Todos passam a ser iguais. Não, ninguém falou isso. As diferenças são importantes, e elas são importantes porque são elas que interagem entre si e produzem coisas novas, que vão interagir com outras coisas e assim ao infinito. Em segundo lugar, a concepção, quando você fala que é uma máquina de poder, que foi construída ao longo dos séculos no Brasil, e que essa máquina não compreende que a população, que o povo aumentou, que a participação aumentou, e o que faz com que a gente tenha que, aí a fala de poucos minutos atrás, nós tenhamos que reconfigurar essa máquina com toda certeza, seguindo a sua linha de raciocínio. E eu aí volto mais ainda no seu comentário, no exemplo fantástico que você deu, que algumas pessoas se enganam, pegam o seu alto exemplo, de uma pessoa que sai do interior do Rio Grande do Norte, então faz uma universidade federal, e depois faz o mestrado, vai fazer um doutorado em São Paulo, e hoje é professor universitário na República Popular da China. Ou posso citar o meu caso, eu sou um suburbano carioca, de uma família humilde, que também vou fazer uma universidade pública, faço o meu mestrado de doutorado, e hoje sou professor de uma universidade federal em Minas Gerais. E aí as pessoas olham para o seu exemplo, para o meu e falam, está vendo, qualquer um consegue. Não, isso é mentira. A gente sabe que não é qualquer um que consegue. E a máquina não permite isso. Algumas pessoas que conseguem escapar das engrenagens da máquina. Algumas pessoas que não reproduzem aquela imagem clássica do Chaplin, apertando parafusos, nos tempos modernos, alguns escapam disso, mas a regra não é essa. A regra foi feita para que você seja engolido pela máquina. E você disse isso muito bem. Você é cooptado e acaba reproduzindo. E aí um comentário que eu acho que é chave em toda a sua reflexão, quando você disse, quando eu citei a matéria do professor que fez o doutorado na Sorbonne, e você falou, está provado, então não adianta você fazer uma distribuição de bens sem mudar a concepção das ideias. Quer dizer, não adianta você transformar, aumentar o consumo sem que as ideias sejam alteradas na mesma proporção. Senão você não resolve o problema. Eu acho que esse teu comentário foi preciso. Eu acho que leva a muitas reflexões de tudo que você falou aí. E é sempre um prazer gigantesco conversar com você, por isso mesmo, que eu vou aprender sempre contigo. Eu quero deixar registrado aqui que eu tive o privilégio de também incluir o professor Antônio na lista dos meus professores. Na verdade, eu estou na idade que eu escolho os meus professores. E tem professores no povo, no meio do povo também. Então, por exemplo, hoje em dia, eu observando as pessoas que ficaram lá na minha terra natal, que eu sempre volto com muito carinho, e que ficaram lá na enxada, naquele trabalho da luta, da luta para o viver, para cuidar dos filhos. Hoje, claro que eu consegui, ter uma visão de mundo muito diferenciada da deles, mas hoje eu percebi que todas as minhas conquistas comparadas com as deles não é nada. Não é que eu tenha inveja deles, mas se eu não tivesse saído e ficasse na enxada, não teria sido ruim para mim. Por quê? Porque o que falta é a valorização desses seres. Não que a gente dê um valor que eles não tenham, mas o valor que eles têm. O valor que eles têm como ser humano, trabalhador, com dignidade da vida, as suas festas, as suas crenças e suas esperanças, o dom da confraternização, do acolhimento, que é uma coisa brasileira que não pode ser perdida. Onde quer que você vá? Tem esse sentimento de acolhimento, esse sentimento de confraternização, de identificação com o outro, aparentemente tão diferente, que são esses elementos que devem estar na composição do que nós chamamos dos elementos nacionais mais elevados, onde nos identificamos com ele e lutamos para defendê-los. E não apenas uma seleção brasileira, etc., etc., que também é bom quando se classifica para a Copa do Mundo, como aconteceu agora. Mas nada desse ufamismo, onde sem isso não vamos ser felizes. Sim, nós vamos ser felizes. Temos o dono de ser feliz. O professor, como um grande estudioso da música, tem feito os programas belíssimos sobre o samba brasileiro. Eu penso, por exemplo, esses programas feitos pela rádio da Universidade Federal de Ouro Preto são programas de altíssima qualidade que temos que nos esforçar para que cheguem nas escolas públicas, para que os professores percebam isso, para que levem para as salas de aula, para que as rádios comunitárias reproduzam. Porque, ao reproduzir, faz com que esses elementos essenciais para a construção da identidade brasileira se arraiguem no coração do povo e na mente do povo. Imagina o maior real rosa é um patrimônio nosso. O que xinguiu é um patrimônio nosso. O que não pode ficar esquecido. Então, a nossa missão como educadores é propagar esses valores. Imagina o Nilce da Silveira. Estou pensando agora no Rio de Janeiro. Ou o Darcy Ribeiro. Ou a Aziz Abissabe. São contribuições profundas para o Brasil que colocar essa juventude para percebê-las e para continuá-las trazendo a sua energia ou uma visão até ainda mais avançada. Ou até estava pensando também do professor Oliveiros Ferreira, que foi o meu orientador no doutorado. É uma geração de pessoas que, nas suas áreas, nas suas limitações, já deram a grande contribuição para a edificação dessa nacionalidade. Então, o trabalho nosso é colocar essa juventude ou estimular essa juventude para perceber essa beleza que já foi desenvolvida em diversos campos de saber das artes, da música, da ciência, em outras áreas e fazer com que isso predomine como os elementos das conversas, os elementos de interesse nosso nacional. E não determinados pastelões que a gente deixa um 0,2% para eles até para descansar que passam nos canais de televisão aí. Que é um nível baixíssimo. Mas também não deve ser excluído. Olha o meu respeito. Mas, poxa, você fazer da tua vida um potencial tão lindo, 100% ficar ligado a isso, é um desperdício de vida. Literalmente. Está certo. Olha, José, fantástica a nossa conversa. Começamos aí o nosso trabalho, o nosso Fórum Internacional de Ideias e temos muito ainda. Tem a Simone para entrar na conversa, tem o Rafael para entrar e todos os convidados que nós vamos ter nessa vida que espero que seja longa desse nosso projeto em conjunto. Um projeto multinacional e isso é uma coisa fantástica, envolvendo China, envolvendo o Brasil, envolvendo duas regiões diferentes da China, envolvendo duas regiões diferentes do Brasil e mostrando que esse mundo, como dizia o Tolstói, ele continua sendo uma pequena aldeia. E vamos, então, tratar muito bem da nossa aldeia. Vamos tratar da nossa aldeia e só lembrando, assim, para o nosso público, por exemplo, Hangzhou, que é onde eu estou, é uma cidade não tão velha, mas já tem uns 2.700 anos. É uma adolescente, uma adolescente. O Marco Polo faz um registro de Hangzhou nas suas andanças. Tem até uma estátua do Marco Polo aqui dizendo que é a cidade mais bonita que ele viu nessas andanças dele quando passou aqui pela China. É uma cidade muito especial e, assim, todos os ouvintes, enfim, os internautas que vão ter acesso a esse nosso bate-papo estão convidados. O professor também é um dos meus sonhos organizar para que, quem sabe, a universidade um dia faça um convite aqui ao professor para poder nos visitar. Seria uma honra. E, recentemente, uns 3, 4 anos, ela foi tombada também como patrimônio histórico da humanidade, assim como Ouro Preto. E essa conexão entre Hangzhou e Ouro Preto, duas cidades patrimônio da humanidade e também Pequim, que tem vários patrimônios, é o melhor espaço para que a gente comece desse particular, mas universalize esse particular. E fazer a conexão de pessoas, compartilhar vivências e experiências para que muitos dos brasileiros sejam ocupados nessa grande tarefa, que é a preservação dessa nossa história, que gostemos ou não, é o que temos. Aqui não se trata de moço, se trata do que aconteceu. Mas a nossa história é bonita, todas as histórias são bonitas. A forma como nós a contamos é que vai valer, sejamos muito sinceros. poderíamos terminar sem citar o nosso Carlos Drummond de Andrade, que ele fala do Robson Closué, ele não sabia que a história dele era muito mais do que a história do Robson Closué. Eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robson Closué, esse poema é uma infância maravilhosa. Então, acho que os brasileiros podem ver a importância da sua história, se apropriar da história, se apropriar do território e se determinar a construir o Brasil. com toda certeza. José, prazer enorme. E aí a gente é o nosso primeiro Fórum Internacional de Ideias com esse prazer sempre enorme da nossa conversa e que veremos outros com toda certeza. Eu espero que todos que assistam, todos que ouçam, todos que vão ler nas transcrições do Fórum tenham o mesmo prazer que eu tive e esse aprendizado que eu sempre tenho com você. Também você é um professor que eu tenho, não tenha dúvida disso. Muito obrigado, José. Grande abraço. Obrigado, professor. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. E aí E aí E aí